E aí, gente! Tudo certo? Hoje eu tô aqui pra vocês no Boneyworks, como vocês podem já ver aqui, né? Tá escrito ali, ó, Boneyworks. É... Não tá escrito, eu sou analfabeto, eu peço desculpas, eu peço perdão. Foi mal, eu tô animado hoje. Por quê? Porque hoje eu irei fazer um show de horrores, como sempre. Irei destruir a tudo e todos que aparecerem na minha frente. Bom, mas hoje é um dia muito, muito especial. Por quê? Porque sim. Só. Só porque sim. Mas, bom, outra coisa que eu tenho que falar aqui, antes da gente ir aí pra fazer as nossas loucuras, é que hoje eu tô com essa galera aqui especial. Fala, galera! Tudo bom? Tudo certo? Me cumprimenta aqui, tudo bem? Como é que vai a vida? E a tia? Tá tudo bem? E a irmã? Hein? Tá bonita ainda a tua irmã? Aquela bonitona lá que dá vontade de ele dar um beijo assim, ó. Eu espero que ela esteja bem, entendeu? Eu espero que ela esteja bem. E aí, você? Como é que tá? Tudo certo? E o fio? E o cachorro? Bom, tem esse cara aqui também que eu esqueci o nome dele. Tudo bom? Como é que vai? Seu bracinho tá diferente, hein? Esse daqui é o Carlinho, esse dali é o Serginho. Salve, Serginho. Toca aqui, mano. Deixa eu te ensinar direito aqui, Serginho. Ó, vou falar de novo, ó. Toca aqui, aí quando eu falar toca aqui, você levanta a mão e faz assim, ó. Pá, pá, pá. Entendeu? Vamos tentar de novo. Tem esse cara que tá... O que que você desceu, hein? O que que você desceu dali de cima, hein? Deixa eu te ajudar aqui. É porque você comprou camarote, né? Pronto. Fica aí no camarote. Ô, meu Deus. Mas é meu lesado, né? Ô, mas você também é meu lesado, hein? Não quero mais nem te cumprimentar. Só me dá minha frente, vai. E aqui tá o nosso grande amigo. Vocês também são bons amigos, tá bom? Esse dali é o Luquinha e esse dali é o Pedrinho. E esse daqui é o nosso grande colega, nosso grande amigo, nosso grande aliado. Glal. É o Glauberzinho. Fala aí, Glauber. Tudo bem? Como é que vai a vida? Você gostou do último episódio que eu fiz com você? Foi bom, né? Galera gostou. Você viu? A galera falou pra você que você tem que aprender mais umas artes marciais, umas paradas pra se defender. Então, o que que vai acontecer aqui hoje? Hoje eu vou ensinar vocês, rapaziada. Você aí, você aqui também. Você é meio estranho, mas eu vou te ensinar também. Como que batalha, como que se defende na vida, como que se... defende na vida. Tá entendendo, Glauber? Bom, galera, acho que eu já me apresentei. Eu sou o professor fakezinho da galera. E eu vou precisar de um voluntário, hein? Eu vou precisar de um voluntário. Você mesmo. Você aí que tá se escondendo vai ser o primeiro. Vem, pode vir. Vem, cara. Pode vir. É ali no meio. Esses alunos aí de hoje em dia. Vem aqui, cara. Eu tô falando que você é o primeiro, tio. Vem. Sem reclamar. Sem reclamar. Sem reclamar. Vai. Fica aí. Levanta, vai. Bom, é a primeira lição de hoje, meus alunos. É o seguinte. A gente tá aqui junto com... Como é que é seu nome mesmo? É... Entendi. E, bom, a gente tá aqui com ele pra quê? Porque, primeiramente, a gente vai ensinar aqui pra vocês, principalmente pro Glauber, como é que se usa uma arma. Uma arma branca primeiro, tá bom? A gente vai começar aqui com lâminas e depois vamos para... Piu, 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 piu. Tá bom? Bom, primeiramente, a gente tem que ter uma arma justa para o aluno e para o professor. Você não precisa pegar leve, tá? Eu vou te dar uma ótima arma pra você ir contra mim. Bom, vamos lá, então. Primeiro de tudo, vocês têm que entender como é que se pega uma arma. Ó, vou ensinar aqui, ó. Você me empresta sua mãozinha aqui. E pronto, ó. Assim tá bom. É só segurar aí. Segura firme, hein? Segura firme, hein? Tá, e agora eu vou pegar aqui a minha arma. É uma arma bem... 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 Bem ruinzinha. Você vai estar na vantagem, hein? Eu vou te atacar, vou fazer o primeiro contato e aí você vai utilizar a seguinte estratégia. Você vai ter que pegar essa sua mãozinha aí direita e tentar dar de cima pra baixo pra acertar a minha cabecinha. Pode... Não, eu sei... Eu sei que parece que eu sou maluco. Eu sei que parece isso. Mas, ó, pode tentar me atacar sem dó. Eu sou um profissional treinado na área, tá bom? Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Ninguém vai se machucar aqui. Isso daqui é 100% controlado. Tem uns bombeiros ali atrás. Qualquer coisa que dá de errado, a gente liga pra ambulância, tá bom? Então, vou começar aqui, ó. Com um soquinho. Isso, agora vem. Boa, moleque. Gostei aí do gingado já. Galera, seria melhor ali no meio. Peraí, eu vou... Peraí que eu vou vir aqui pro meio pra vocês verem um pouquinho melhor. Ó, ele tá vindo. E o que que eu faço enquanto isso? Eu vou esperar aqui, ó. Ó, tô na espera. Ó, deu só um contatinho, ó. Lau, calma. Ele me atacou com a outra mão. Você tem que me atacar com a mão que tem a faca, tá? Só pra te avisar, beleza, Glober? Você tá... Você tá me atacando com a mão errada. Ih! É... Pessoal, é... Vocês fiquem aí na sala de aula, tá bom? Eu vou... Eu vou só... Eu vou só... Eu vou só... É... Peraí, tá, galera? Não precisa se preocupar, não. Bombeiros! Eu tenho um morto aqui! Por que que eu fiz isso, meu Deus? Bom, galera, ele já foi liberado, tá? Primeiramente, queria dizer que ele tá bem, tá? Ele tomou... Ele teve que tomar um ponto na mão, porque ele acabou se cortando. É, infelizmente. Mas, assim, passa bem. De longe, assim, não vai morrer. Tá tranquilão. Já deve estar em casa com um band-aid na mão. No máximo, tá bom? Bom, Glober, eu sei que não deu pra aprender muito nessa, mas é porque também um aluno era meio ruim, entendeu? Eu vou chamar alguém melhor agora. Aquele cara ali que tá se escondendo. Quem se esconde sempre é bom. Fala aí, bicho. Tudo certo, Luquinha? Eu não sei nem se você é o Luquinha. Eu não sei mais de nada. Vamos... Vamos... Vem aqui pro meio da sala de aula, que agora a gente vai fazer o seguinte. Se você conseguir levantar, vai ficar um pouco melhor a aula, tá bom? Não, mas se não quiser, pode continuar aí se debatendo. Isso. Tô... Tô esperando aqui. Quando quiser se levantar... Aê, moleque! Tá vendo, galera? É isso que eu quero aqui na minha aula. Força de vontade. Boa, moleque. Gostei já de você. Bom, como você parece que é um pouco mais treinado, eu vou te dar um armamento um pouco mais elevado. Mas tenha cuidado, porque... Né? É bom ter cuidado, tá bom? Porque o último ali já machucou o dedo. E eu que tive que pagar o band-aid, você acredita? Então, vê se não faz merda, beleza? Bom, tá aqui sua espada, tá? Ela é uma espada feita com amoeba e amoeba. Isso, moleque! Gostei da pegada. Gostei mesmo, sério. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Esse cara sabe, galera. Presta atenção. A gente aqui tem um aluno bom pra aprender. Então, vamos aprender aqui o bagulho. Beleza, vamos lá. Mesmo esquema, tá? Eu vou te atacar e aí a gente começa a trocação. Vamos lá. Eu vou dar só uma aqui, ó. Beleza, foi na coxa. Só pra você ficar esperto já. Isso, guarda levantada. Lau. Ó, já. Lau. Opa, desculpa aí. Isso. Guarda levantada. Tomou na espada. Tomou outra na espada. Tomou outra na espada. É, tá vivo. Vamos lá, vamos lá. Dessa vez não fui eu. Todo mundo aqui tá de prova. Não tem mais ninguém aqui? Tá bom. Então vocês estão de prova. Bom, mas vamos lá. Vamos continuando nossa aula. Nosso aluno ali já tá sendo tratado. Ele teve um ferimento um pouquinho mais elevado, mas é porque foi ele que se machucou. Daí o problema é dele e é isso aí. Ele que se vire. Bom, eu já percebi que vocês não tão muito bem com lâminas, né? Eu vou arranjar outra arma pra vocês. Pera aí. Bom, beleza. Vamos ver se agora vai ser um pouco melhor. Eu acredito que não tenha como dar errado isso aqui, ó. Toma um totózinho. Beleza. E agora vamos. E agora vamos. Ó, a proteção já fica muito maior, como vocês podem ver, ó. Eu já não consigo acertar ele. Ai, pera aí. Eu já não consigo acertar ele muito bem, ó. Pode ver que há realmente uma dificuldade. Ai, quer dizer, a dificuldade. Meu Deus! O que é isso? Ele virou um sapo? Bom, galera, eu vou ter que levar ele lá pra emergência, porque eu acho que ele tá com coronavírus. Esse tipo de pulo é só quem tem coronavírus que consegue fazer. Então, já vou levar ele pra lá. E vocês aí já vão colocando a máscara, hein? Cadê a máscara? Bom, vamos lá. Agora tá na hora do show de gente grande. Eu vou dar isso daqui pra você. Você aprendeu como usar, né? Depois de todas essas aulas, você tem que ter aprendido a usar. Eu acho que essa mão aqui vai ser boa pra você. Isso, moleque. Isso, moleque. Eu tô vendo já um preparo aí em você, ó. Tá vendo? Ele não tá já com a espada no chão. Já não tá com a espada pra baixo. Ele mantém a guarda. Já gostei do Glauber. O Glauber é... Eu já tô ensinando o Glauber há bastante tempo. Então, eu acho que ele já tá se acostumando a utilizar armas, né? E beleza, Glauber. Agora você vai ter que lutar contra o seu maior inimigo. Você mesmo. Vai, Glauber. Ai, meu Deus. Pera aí, galera. É só o Glauber. Deixa o Glauber. Não. Segura esse cara aqui. É só o Glauber. Glauber, você matou... Você matou... Você matou seu amigo também, Glauber? Ou foi impressão minha? Glauber, cuidado, Glauber. Você tá... Glauber, cuidado, Glauber. Meu Deus. What the fuck? É isso aí, Glauber. Muito bom, garoto. Boa, Glauber. Parabéns, mano. Fez exatamente como eu te ensinei. Matou o inimigo e seus dois amigos. Parabéns, Glauber. Você agora está graduado na aula de espadas, katanas e garfos do professor Soufakezinho. Parabéns. Agora, seu último desafio é... É eu. Desculpa. Eu sei que parece muito pra você, mas, infelizmente, a gente vai ter que sair na mão, Glauber. Glauber, tá na hora. Tá na... Glauber? Bom, então eu ganhei, né, galera? Como vocês puderam ver aí. E é isso, mano. Basicamente, foi isso. Eu fiz uma aula, porque tinha um comentado aí pedindo pra eu fazer uma aula com ele. Então, eu dei a aula aí já pro Glauber e virou nisso daí, né? Mas tudo bem. Ele fez o objetivo dele, matou três inimigos e acabou se matando sozinho depois. O que mostra que ele é um bosta. E ele fez tudo isso na sorte. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários pra eu saber o que mais eu posso fazer com o Glauber. Valeu, deixa o like. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês tenham gostado.